Estamos indo agora para Minas Gerais para ver os trem. É isso mesmo, literalmente. Nós vamos assistir a entrega da locomotiva de número 500 da Wabtec, uma locomotiva de corrente alternada que será usada nas nossas ferrovias. Estamos aqui na Wabtec, em Minas Gerais, entregando a locomotiva AC44, número 500. Isso mostra que aquilo que a gente faz de investimento em ferrovia, aquelas concessões, as renovações antecipadas, o investimento cruzado e as autorizações, irradiam para outros setores da indústria e vão gerar emprego aqui, numa fábrica de locomotivas. Então isso é muito importante, é o governo Bolsonaro botando o Brasil nos livros.